Música Começando os trabalhos do dia de hoje Sexta Santa Amor, o que é isso? Só para que todos saibam Isso é um palmito É um palmito Bem, eu vou ter que dar um tchó Aff, sério? É, porque ele é meio duro E eu vou ter que cortar assim e assim Tá? Tá Au! Porra, meio duro? Amor, não é melhor cozinhar antes? Não Como é que vai cozinhar, né? Que tora! Música Quebrou? 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 Oi, gente Nossa, está estranhando A putinha Eu acho que vou trocar meu óculos Pro Música 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 Eu vou pôr mais clarinha Deixa a botinha Música 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 Deixa a botinha Eu não fico esmagando assim Não, não pode Gente, vou arrumar lá em cima Vou limpar a casa Minha mãe vai vir também Minha sogra Música 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 E eu vou lá em cima Dar uma limpada nos banheiros Deixa aí meu amor Ah, ó, cortou Olha lá Música Enfim, gente Depois eu ligo vocês de novo Sexta Santa Avisei que é Sexta Santa, né? Que horas são? Porque olha aqui, ó O negócio aqui é isso de um meio só Nossa, que horas são? Tá errado esse negócio Hein? Não é assim, cara Olha aqui É só isso aqui, ó Já volta, gente, beijo É, tem que assar, né? Essa primeira e a segunda Oi, gente Nossa, como eu tô branca Ó, não tô tão branca assim Pelo menos aí no vídeo Mostra que eu tô muito pálida E eu não tô pálida Enfim Ia trocar o óculos Mas eu esqueci O outro óculos Tá lá na minha bolsa Gente Assim, já são seis e meia A gente já começou a preparar as coisas Porque realmente eu passei a tarde inteira limpando Limpando, assim, a casa de cima e baixo Eu comecei a me empolgar Tipo, era só pra dar uma varridinha básica Mas eu comecei a me empolgar Pra ser desinfetante em tudo Desinfetei a casa e tudo Enfim É... O Paulo foi buscar a minha mãe agora Que a minha mãe vem jantar com a gente E eu quero mostrar, gente, na verdade Mas é a... Ai, a galinha pintadinha Mas eles... Tá ali Vendo a galinha pintadinha Eu... O que eu ia falar? Não, o que eu quero mostrar pra vocês Na verdade, além, óbvio, de mostrar A gente fazendo a comida e tal É... É a mesa Que eu vou preparar Vou preparar uma mesa bem bacana Aliás, acabei de esquecer Que eu tinha que subir lá em cima de novo Pegar os negócios Mas, enfim Eu quero preparar uma mesa bem bacana E eu quero mostrar pra vocês Tipo, ideias Pra ter ideias pra preparar a mesa Assim, sabe? Eu gosto, pelo menos, bastante De enfeitar a mesa Principalmente porque a minha mãe Vem comer sempre com a gente A minha sogra vem Então eu sempre preparo uma mesa bonitinha Sabe? E... Enfim Eu já tô arrumada Eu me arrumo um pouco, né? Porque... É uma ocasião especial Ai, deixa eu baixar isso aqui, gente Que, sério Tá meio que insuportável Essa galinha pintadinha E... É... Já arrumei a Elisa A Elisa tá bem arrumadinha Tá com uma roupa de gatinho, né, Elisa? Olha lá Ai, que linda que ela tá Fala minha roupa da Zara De gatinho Toda chique E, enfim E eu também doei uma arrumadinha Porque... Ai, porque foi o que eu falei, né, gente? É especial a noite, então Pô, perdeu o foco em mim Nossa, perdeu totalmente o foco, ó Enfim Eu pus uma blusinha diferente Com os brilhinhos E uma calça jeans normal, básica Tá meio ruim aqui Porque tá muito escuro Ó, mas a calça jeans é normalzinha Tem minha barriguinha básica, né? Enfim, gente Mas é isso E conforme... Aí meu marido vai chegar já com a mãe E acho que a minha sogra já deve estar chegando também daqui a pouco E eu mostro pra vocês um pouco Quando a gente for preparando as coisas O peixe eu acho que o Paulo já pôs pra assar Pelo menos eu tinha falado pra ele fazer isso Se bem que ele falou que... Bom, vamos ver Ele já deve estar voltando Ele vai pôr o peixe pra assar O que tá assando agora é o palmito Acho que até já terminou De assar o palmito Gente, desculpa o meu forno, sabe? Mas... Enfim, a gente não para de usar E eu já tentei limpar ele bem limpo Ele não fica Enfim E o palmito tá quase terminando Depois eu mostro pra vocês como ficou o palmito É... Eu pus uma florzinha na mesa E daí eu fiz arroz Só que esse arroz aqui Ó Esse arroz aqui é arroz japonês Porque o Paulo vai fazer sushi Sushi entre aspas, né? Porque sushi, na verdade, tem um pouquinho de queijo cru E ele não vai pôr o queijo cru Ele vai cozinhar o queijo O queijo Peixe Porque eu não posso comer peixe cru Né? Obviamente Então ele vai primeiro fazer o peixe Daí ele vai fazer tipo um sushi diferente Um sushi sem peixe cru É... Ali fora eu ajeitei um pouquinho Também limpei, na verdade Passei o dia limpando a casa, gente Sério Tô acabada Mas enfim, ficou bom Ó, aqui fora É... Eu arrumei um pouquinho a mesa Dei uma limpadinha E preparei a... Isso aqui que o Paulo vai usar, né? Pra grelhar o peixe Enfim, gente É isso E daí quando a gente começar eu... Eu ligo a câmera de novo, tá? Nossa, eu tô me sentindo muito estranha com esse óculos Muito estranho Sério Não sei, desacostumei total A usar óculos, sabe? Ai E agora que eu preciso Eu fico Meio assim, sabe? Mas enfim Daqui a pouco eu já uso a minha lente mesmo E já tiro de novo Enfim, gente É isso Depois a gente se fala, tá? Beijo Olha lá a Elisa Foi os meninos junto com o Paulo Pegar minha mãe Por isso que tá essa... Esse silêncio Acho que é o outro cocó agora Termina um cocó Ela quer outro, gente Cocó é a galinha, tá? É isso, gente Depois eu ligo vocês de novo, tá? Beijo Tchau E acabou a luz Estamos à luz de velas Mas enfim E celulares É, e celulares Vou dizer de volta que pelo preço que custa a luz Tá demorando demais É verdade Custa caro a luz Tá demorando demais pra voltar Bem, aqui tá o... O sushizinho Aqui é a mesa, gente Ó, eu pus um guardanapinho Um copinho de... De... Ah, é acrílico Jujuba E o molho ali, ali do ladinho É o molho do peixe E o peixe ainda não veio O peixe tá lá na brasa Esse é o palmito, tá, gente? Oi, amor Tudo escuro Ah É, atrasou um pouco, mas... Deixa eu ver Não, não Ah lá, o peixe tá abrasando Vamos pra lá agora os dois Vamos aqui que daqui mais uns minutos que tá pronto Daqui a pouco eu vou tirar o papel dele Eita, todo mundo no escuro Tu não quer dar uma ligada lá pro papel, mãe? Posso ligar, vou ligar, mãe É 0800, né? É, vou dar uma ligadinha ali Eu posso ligar agora Não, mas não dá pra ligar dali Tem que ser do... Do celular? Do celular Porque o telefone não funciona Quando tá sem luz Não funciona Não funciona Não funciona nada É, não Quando tá sem luz, filho Apenas o celular Complica Cadê? A Elisa Oi, Elisa Tá brincando com a galinha? Galinha Quase não dá pra me ver Então, gente Eu tô fechando o vlog Eu mostrei pra vocês como ficou Depois no meio da janta voltou a luz Ainda bem Daí deu pra comer melhor e tal Aí depois Eu tô comendo doce Ó Aí depois a gente Ah, deixa eu vir mais pra cá pra ver Aí depois a gente teve Sobremesa de colomba Aquelas colombas que comprei Basiquinha Aí eu pus um creme de chocolate por cima Ficou muito boa E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Eu, na verdade, fiz mais esse vlog Pra mostrar um pouco a decoração da mesa Pra que vocês Vissem Enfim Se inspirassem Fazer Se fizessem coisas Se tivessem ideias diferentes E é isso, gente Boa noite E tenha um ótimo fim de semana E sábado Eu já tô postando esse vídeo Pra vocês verem No caso amanhã Então tá, gente Beijo Até, tchau 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 Tchau.